Talvez agora você precisa falar de um assunto delicado com alguém pelo WhatsApp através de uma mensagem de áudio, mas você está com medo da pessoa compartilhar a sua mensagem de voz com alguém. Então vem comigo que eu vou te ensinar como bloquear o compartilhamento de mensagem de voz no WhatsApp. Então bora lá que eu vou mostrar para vocês agora como evitar que os seus contatos fofoqueiros compartilhem aí as suas mensagens de áudio. Mas é claro, esse recurso que eu vou apresentar para vocês agora funciona também para mídias. Quando você envia uma foto, um vídeo, você vai conseguir também usar o mesmo recurso que vai te dar muito mais privacidade. Então vamos lá iniciar aqui uma gravação e olha só, já está gravando aqui a minha mensagem de áudio e esse recurso já está aqui na nossa cara, né pessoal? Então se eu não quero que o meu contato compartilhe essa mensagem de áudio com ninguém, eu preciso ativar esse recurso aqui que é o recurso de visualização única para áudios. Como eu falei, ele está presente também quando você envia uma foto ou quando você envia um vídeo aqui no WhatsApp. Então a minha mensagem já está pronta, você não pode esquecer de clicar nesse número 1 aqui antes de enviar, beleza? Então bora lá enviar essa mensagem de áudio com visualização única para o meu contato. E olha só como que aparece aqui no bate-papo, né? E para o meu contato vai chegar dessa forma aqui. Quando ele abrir, ele só vai ter essas opções aqui na tela. Se ele clicar aqui nesse número 1, ele vai ter aqui o aviso, né? Que é uma mensagem aí de visualização única. Aqui na parte de baixo temos uma lixeira. Aqui na parte de cima temos a setinha também, né? Para voltar ali para a tela de bate-papo. E aqui a gente tem esses três pontinhos. E as únicas opções que a gente tem aqui é de denunciar contato e também cancelar. Então quando ele colocar para reproduzir, o contato vai conseguir ouvir a sua mensagem de áudio normalmente. Mas como vocês viram, não tem a opção aqui para compartilhar essa mensagem. Então ele não vai conseguir compartilhar e nem gravar e nem tirar print também da tela quando for um arquivo de mídia, tá pessoal? E se ele clicar aqui, vamos dizer que ele já ouviu a mensagem de áudio. Quando ele clicar aqui para voltar, olha só como que vai aparecer aqui dentro do bate-papo. Mensagem aberta. Então ele não vai conseguir mais abrir para ouvir de novo. O WhatsApp está até trabalhando aí, né? Para liberar mais uma opção aí de visualização. Então quando você for clicar ali no número 1, você vai poder ir até a opção 2, né? Para a pessoa conseguir visualizar duas vezes. Se por acaso, por acidente, ela não conseguir ouvir, ela vai ter aí a segunda opção. Mas aqui no iPhone ainda não está disponível. Alguns testadores beta já estão testando aí as mensagens de visualização única de duas vezes. Ah, pessoal, vale a pena deixar claro para vocês que a visualização única de duas vezes também ainda não está disponível aqui no WhatsApp beta do Android. Como vocês estão vendo, quando eu clico aqui no número 1, só dá a opção de uma vez. E olha que eu estou usando a última versão beta aqui no meu S23 FE, mas infelizmente ainda não chegou aqui para mim, mas assim que chegar eu trago essa novidade aqui no canal para vocês. Então se você não quer correr o risco da pessoa compartilhar aí a sua mensagem de áudio ou a sua mensagem de mídia, a foto com o vídeo, é só você seguir o mesmo passo a passo. E aí, você já conhecia esse recurso de visualização única para mensagens de áudio no WhatsApp? Me diz aqui nos comentários, aproveita e me fala também se essa dica foi útil para você. O seu feedback é muito importante nesse vídeo. Bom, se você gostou do conteúdo de hoje, não esqueça de deixar o seu like. Se você é novo aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho de notificações para você receber os próximos vídeos e para me ajudar a bater a meta aí de 400 mil inscritos aqui no canal. E não esqueça de compartilhar esse vídeo aqui com seus amigos. Tem muita gente que não conhece esse recurso bem útil do WhatsApp. E não precisa você sair do canal ainda, porque aqui do lado tem mais dicas que você precisa conferir. Então é isso, galera. Muito obrigado pela presença de todos vocês em mais um vídeo aqui do meu canal. Espero você nos próximos vídeos.